Cê tem certeza que quer ficar comigo? Não sou um bom partido e tô longe de ser Seu príncipe encantado, cavaleiro dourado Sou um cowboy quebrado, caído de bebê E vê se não se engana até que eu tenho boa fama O problema é que ela dura até o meu copo encher Ah, se o meu chapéu falasse minha bota contasse a espinha que eu virei Na regaça é minha sina, cê nem imagina o que eu já aprontei Ah, se o meu chapéu falasse minha bota contasse a espinha que eu virei Na regaça é minha sina, cê nem imagina o que eu já aprontei Cê tem certeza que quer ficar comigo? Não sou um bom partido e tô longe de ser Seu príncipe encantado, cavaleiro dourado Sou um cowboy quebrado, caído de bebê E vê se não se engana até que eu tenho boa fama O problema é que ela dura até o meu copo encher Ah, se o meu chapéu falasse minha bota contasse a espinha que eu virei Na regaça é minha sina, cê nem imagina o que eu já aprontei Ah, se o meu chapéu falasse minha bota contasse a espinha que eu virei Na regaça é minha sina, cê nem imagina o que eu já aprontei Ah, se o meu chapéu falasse minha bota contasse a espinha que eu virei Na regaça é minha sina, cê nem imagina o que eu já aprontei Ah, se o meu chapéu falasse minha bota contasse a espinha que eu virei Na regaça é minha sina, cê nem imagina o que eu já aprontei Ah, se o meu chapéu falasse minha bota contasse a espinha que eu viakteu Ah, se o meu chapéu falasse minha bota contasse ao risco Ah, se o meu chapéu falasse minha bota contasse a espinha Estas resp begitu de vagas não utilizadas